Eu quero ser o nó aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns a mais Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveito teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco pra vida toda Eu quero ser o nó aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns a mais Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Eu ver teu beijo e fiquei viciado Eu não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Eu não sou traficante Mas quero tua boca Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco da vida toda Hoje não tá fácil Não tô bem Eu já liguei pra ela umas 99 vezes Olha só que faz Eu de novo discutindo com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumiu de mim e de você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa certa Que teve palavra Eu também jurei te esquecer Que esquecer que nada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende E nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Sumiu de mim e de você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa certa E teve palavra Eu também jurei te esquecer Eu também que conversa a piada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Se você não me atender Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Se você não me atender Eu vou tentar pela centésima primeira Eu jurei nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a cota para o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei Tentei te evitar Beijando em outras poucas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que atracei Não me encaixou A gente só percebe Que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era É mais uma da fábrica É mais uma da fábrica É mais uma minha Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas Me deu proteção Me deixou sem opção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei Te evitar Beijando em outras poucas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou E eu até tentei Te evitar Beijando em outras poucas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou Enquanto vi Já era Mais um soldado abatido Com sintomas de algum Descaso A gente não tem um caso mais Se o descaso Eu deixo a gente Pra trás Eu não Sou mais o mesmo Não Não Nego Nego Melhor ser uma saudade Não Não Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Que bom que hoje Eu tô sendo a sua Manda um abraço Meus caminhoneiros Do meu Brasil Eu poeta do caminhão Tamo junto Ora Soneca Paredão Alô Gabriel RG Paredão Acione Carrega Pitbull Abraço Outra vez tô aqui Com o mesmo objetivo Esqueci ela Antes de secar o litro Mas a cada dose que desce Só vem vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer Bebi até cair Caí Olha, caí na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo É pra cair de novo Olha, caí na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo Pra cair de novo Pra cair de novo Eu fui Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo Pra cair de novo Olha, caí na tua cama Em cima do teu corpo Toda vez que eu bebo Eu bebo Pra cair de novo Avisa que a pressão mundial chegou Atenção Escuta até o fim Vai ficar claro Pra você Como ficou caro Pra mim Seu peso Ficou Tô ruim Assim do nada Frequentemente Comparar Seu ex-tomego De repente Pegou o gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou Você começou A me tratar mal E na hora De fazer amor Você me disse Que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro Alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo Que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo Que cê faz Cê faz mal feito Manda abração Você começou A me tratar mal E na hora De fazer amor Sempre disse Que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro Alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Tudo que cê faz Cê faz mal feito E me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo Que cê faz Cê faz mal feito Oul Alô Alô Mídia Som Às quatro da manhã, hora da recaída Eu passeei pelo teu filho, eu vigiei tua vida Pra ver se tava bem e me que tava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus histórias e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus histórias e não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar o teu ex Pra ver se tava bem e vi que tava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus histórias e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus histórias e não tá doendo Te esqueci, valendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo teus histórias e não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar o teu ex E esse enlargado é assim De fio atualizado, legenda de são Larga e começa a sair É só cena de alto, estado superado Localização de balotado Ensino ações, tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis Aprovado o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Boca Produções Teatro Prime, abraço Localização de balotado Ensino ações, tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Bora, Real Madruga Se aqui é pra nós tomar caixa, meu irmão Bora, Leito Cavaco Bora, Gilberto, meu contador Alojame só, seu ponto Presta atenção nessa letra Isso aqui é pra separar os homens dos meninos, viu? Se eu quietasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro de álcool na roupa E a fumaça na santa e o cinzeiro cheio Eu perdi minha chance quando me entreguei Eu também Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que nem vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Evento carcelado Vestido diferente O de vermelho pra seguir em frente Eu, eu, eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei Dói saber Dói saber Dói saber Que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Dói saber Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Dói saber Que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Evento carcelado Vestido diferente O de vermelho pra seguir em frente Eu, eu, eu sigo solteiro pra sempre Dói saber Dói saber Você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou Falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Bora escorre Bora escorre Paredão Bora varrer do Paredão Carlos Paredão Kiko Paredão E equipe cheia de gravinha Eu sei Já encontrei Eu sei Deixa comigo Deixa comigo Nos cós O rack da hora Na câmera profissional Gostosa por dentro e por fora Eu sei Já encontrei Então vem pra cá Tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Bagunça a casa toda 10% Lovezinho 10% de carinho Os 80 é malvadinho Vem pra cá Tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Bagunça a casa toda 10% Lovezinho 10% de carinho Os 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Solinho e Pregnete, vai ficar na sua lenda Lenda dos pés e a cabeça, é pura maldade Tem pouca dessas no mundo, é a realidade Eu sei, já encontrei Pense comigo nos cois, aqui da hora Na cama ela é profissional, postoga por dentro e por fora Eu sei, já encontrei Então vem pra cá, tira minha roupa, fazer a noite toda Isso é sensacional, baguça a casa toda 10% lovezinho, 10% de carinho, os 80 é malvadinho Vem pra cá, tira minha roupa, fazer a noite toda Isso é sensacional, baguça a casa toda 10% lovezinho, 10% de carinho, os 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim, não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim, não vem pra cima de mim Ah, 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 ah Oh, 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 oh Alô, Henrique Freitas! Sucesso! Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando, curtindo as festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo e beijando, curtindo as festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança pro meu coração O motivo de segurança Mantenha a distância O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei dizer não Não sei dizer não O motivo de segurança Mantenha a distância O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração O motivo de segurança Mantenha a distância Com a sua voz doce, não sei te dizer não Não sei te dizer não Bora Bruno Salles, abraço Vou resolver minha saudade, é expectativa e realidade Tô esperando você voltar, mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência e mentira, sorriso falso, pedi o fake, volta a dica Tô inventando outra vida, pra não ter que viver a minha Expectativa, beijar você realidade Chorar e beber, até pensei em te esquecer Mas dispensei, fazer o que? Expectativa, beijar você realidade Chorar e beber, até pensei em te esquecer Mas dispensei, fazer o que? Manda abraço pro meu site, portado a rostia Para Jardim, sou a cegonews.net Tô disfarçando minha carência e mentira, sorriso falso, pedi o fake, volta a dica Tô inventando outra vida, pra não ter que viver a minha Expectativa, beijar você realidade Chorar e beber, até pensei em te esquecer Mas dispensei, fazer o que? Expectativa, beijar você realidade Chorar e beber, até pensei em te esquecer Mas dispensei, fazer o que? Expectativa, beijar você realidade Chorar e beber, até pensei em te esquecer Mas dispensei, fazer o que? Se ainda amo, se ainda quero você sem querer Minha vida, o meu mundo São vazio sem você São vazio sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível Impossível de esquecer Impossível de esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans, um beijo de batom Tô pensando em te esquecer Tô pensando em te escrever Volta que eu te amo em luzes de neon Hoje encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel O pedaço de papel São lembranças, videotapes e postais Uma declaração na capa de um CD Essa música que eu canto Fiz aos prantos de saudade de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio, na TV Que eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Eu não existo sem você 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 Porque não Porque não dá mais pra mim É bom viver entre nós dois Se tudo seu amor por mim Tá do tamanho de um grão de arroz Já não me chama pra tomar café Sai junto Sai junto mas você não quer Pra você virei De alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando Sozinho Já não adianta dar espaço Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que era amar Já não me chama pra tomar café Sai junto mas você não quer Pra você Pra você virei alguém qualquer E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando Sozinho Já não adianta dar espaço A quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que é amar E diz o que mudou aí Que teu abraço tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô te amando Sozinho Já não adianta dar espaço Pra quem não sabe Pra quem não sabe ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que é amar É melhor Eu ir As vezes Um ponto final É o melhor caminho Pra seguir É o melhor caminho Tô aqui bebendo Um putiquim de esquina Cerveja e pinga Já depois Depois de um dia inteiro de trabalho Já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais regaí Só que agora bebeu Tô sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração age 99125003 Olha eu recaído outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Chefe de ex Alô francês Bora, Adelson Bagodão Tamo junto Do lado da M1 Putiquim de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Daquelas que o coração age 99125003 Olha eu recaído outra vez Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturado com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Derrama, derrama Derrama, derrama Cerveja Que tô bloqueado Que tô bloqueado Alô Noriba Produções Para Thiago Canário Sandro Senna Produções Alô Valdelio Boni Entretenimentos Abraço Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue encercar O quanto melhorei Engraçado ver eles Pensando que te superei Mesmo entendendo Mesmo entendendo Que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não Ia me resolver Tava confortável né Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Manda um abraço pra minha barbearia estourada Barbearia talento Manda um abraço pra minha galera massa do Salgado Tamo junto Equipe Os Cenebrosos Mesmo entendendo Que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não Ia me resolver Tava confortável né Mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me afazer Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo Vê todo mundo menos você É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Cê sabe, prende-me a pouco Sem usar os gemas, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe, sem usar os gemas, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me disse ok Você já não me espera pra comer Nem pra tomar banho com você Nem liga o som, nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou que eu mudei Puxando o assunto, indo por nada Fazendo tudo pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou dando paz Já não fecho os olhos para me beijar Se deito não me abraço e nem reclamo mais Eu te amo muito pra me conformar Não amor que sobrevive em paz Amor não dá Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Se botar coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá Nem reparou que eu mudei Puxando o assunto, rindo por nada Fazendo tudo pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou um tanto Já não fecho os olhos para me beijar Se deito não me abraço e nem reclamo mais Eu te amo muito pra me conformar Mas o amor que sobrevive em paz Amor não dá E diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Usar qualquer coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá Eu não tava preparado Pra te ver com alguém do lado Beijando aquela boca que era minha Abraçando aquele corpo que era meu Ele ali ajoelhado Te dando um anel de naivado Você chorando Te amo tanto E a resposta é sim 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 Naquela hora Meu coração quase parou Tava esperando Não Mas tô vendo que Me superou E era pra ser eu Robo no dia do casamento Esperando Esperando no altar Pra fazer os votos de juramento Prometendo te amar e ser feliz pra sempre Eu não tava preparado Pra te ver com alguém do lado Beijando Beijando aquela boca que era minha Abraçando aquele corpo que ainda viu Ele ali ajoelhado Te dando um anel de naivado Você chorando Te amo tanto Minha resposta é sim 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 Naquela hora Meu coração Quase parou Tava esperando Não Mas tô vendo que Me superou Era pra ser eu Robo no dia do casamento Te esperando Te esperando Te esperando No altar Pra fazer os votos De juramento Naquela hora Meu coração Quase parou Tava esperando Não Mas tô vendo que Me superou E era pra ser eu Robo no dia do casamento Te esperando Te esperando No altar Pra fazer os votos De juramento Prometendo te amar E ser Feliz pra sempre Você pode até tentar me esquecer Mas nunca Nunca me esquecerás Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas vozes Deve ter Outra pessoa Aposto Tá Aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não via Comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras Poucas depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por prazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E passar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Aproveitando a vida E os novos amigos E os novos amigos Indo pra lugares Que não via Comigo Tá se enganando E nem sabe Isso Beijar outras Poucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por prazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E passar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Beijar outras Poucas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por prazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E passar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz 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 Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo Escondendo as irmãs E choro na dispersa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente De quem Não traiu Ninguém Se for capaz Se for capaz Dela Estou Estou Na dispersa Num chuveiro quente Num filme de romance Num filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente De quem Não traiu Ninguém Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela Oh Deus Eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela Se ela descobrir Eu perco ela Oh Deus Vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Tem amores na vida que não são pra vida E esse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia este um dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que valeu, te amo, fala, acabou E o nosso prazer, infelizmente, não vim Apesar de nós te comover com o meu sofrimento O mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o mal que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou foda-se, cê segue seu A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que valeu, te amo, fala, acabou E o nosso prazer, infelizmente, não vim O mesmo que você liga ou foda-se, cê segue seu A maior saudade de todos os tempos 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 Legenda por Sônia Ruberti